Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você as novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros. Música Veja de que maneira a população em extrema pobreza do Alto Oeste do Rio Grande do Norte vai ter acesso a tecnologias de inclusão produtiva. Música A Embrapa Agroindústria Tropical atua no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, repassando tecnologias sociais para 800 famílias em 10 municípios. A pesquisadora Elenira Ellery fala sobre os objetivos gerais das ações da Embrapa no Rio Grande do Norte. O objetivo do Plano Brasil Sem Miséria é garantir a inserção social de famílias que têm renda que não ultrapassa R$ 70,00 per capita. Para garantir a inserção dessas famílias, a Embrapa chega junto trazendo tecnologias sociais, bem como organizando conhecimentos em termos de logística, em termos de comercialização, que permitam não apenas produzir para o alto consumo, mas em além garantindo uma renda extra. A Embrapa entende que esse trabalho não se complementaria em sua plenitude sem a presença de parceiros, sobretudo os parceiros locais. Nesse sentido, a gente está formando um bloco de parceiros que inclui a universidade, as ONGs, as associações, todas essas organizações que formam uma rede sociotécnica para garantir o desenvolvimento local. Os agricultores familiares terão um recurso extra para ampliar as atividades produtivas que já desenvolvem ou dar início a ações que garantam sua segurança alimentar, como hortas, quintais produtivos e criação de animais. O objetivo é que os pequenos produtores possam se manter com seu próprio negócio. Eles vão contar com o apoio e com o conhecimento da Embrapa, ONGs e instituições parceiras ao longo do projeto. Algumas tecnologias implantadas buscam melhorar a qualidade de vida dos pequenos produtores. Dois exemplos disso são o fogão ecoeficiente e a fossa verde. Na fossa tradicional, não existe a eliminação dos micro-organismos. Quando o esgoto vai para dentro da fossa, pode ocasionar que ele pode vazar e ir para o solo e contaminar o solo e até mesmo as águas subterrâneas. Na fossa verde, existe o tratamento de esgoto através da planta, que é a bananeira. A bananeira é uma planta que precisa de muita água e aí ela vai sugar toda aquela água que existe dentro da fossa ecológica e as fezes, que são os dejetos que entram também, vão virar adubo e também vão servir para aquela bananeira, que ela vai utilizar aquele adubo. O fogão ecoeficiente, por sua vez, elimina os incômodos e os riscos causados pelo fogão à lenha tradicional. As principais diferenças entre o antigo fogão poluente e o ecoeficiente é a menor queima de lenha pelo ecoeficiente e menos tempo para se cozinhar determinados alimentos, porque otimiza a coxão. A combustão é feita em uma câmara dentro do fogão e que concentra maior calor. Isso exige menor demanda de lenha. E também o diferencial é a utilização da chaminé, que impede que a fumaça se dissipe na cozinha, no ambiente todo da casa. Como é muito observado atualmente nas casas do interior do Ceará, ela dissipa para fora da casa através da chaminé a fumaça. O fogão de lenha tradicional foi substituído pelo fogão ecoeficiente. Vamos conversar com a dona Juscelene sobre as mudanças que ocorreram. Dona Juscelene, o que mudou do fogão de lenha antigo para o fogão de lenha ecoeficiente? Mudou bastante coisa, porque eu mesmo achava que o fogão, que não tivesse muita fumaça, era melhor. Porque muitas vezes você sente também a saúde da pessoa, né? Porque muitas vezes eu ficava, sabe, na fumaça e o menino falava, Mãe, que fumaça é essa? Eu disse, ah, não posso fazer nada. Hoje não. O fogão é maravilhoso, não solta mais fumaça e mudou muito. É muito bom o fogão. Gostei. O casal também recebeu um recurso para dar início à produção de galinhas. Vamos conversar com o Sr. Antônio, que vai falar um pouco sobre os planos da família com a criação das aves. Nós fomos beneficiados com esse programa e chegou a nós. Então, a gente, vamos, se Deus quiser, vamos priorizar aquela parte que a gente... Vamos ter um galinheiro, né? E agora a gente vai produzir mais ou menos 70 galinhas para dar início. Para dar início, né? Depois a gente vai ver como é que a gente pode crescer, né? Dentro do padrão, que a gente possa ver como é que a gente vamos... Vamos tocar para frente. E na segunda parte da reportagem, veja como as tecnologias sociais e produtivas estão se tornando alternativas viáveis à redução de problemas de saúde no Alto Oeste Potiguar. Vamos conhecer agora algumas das tecnologias sociais produtivas que serão repassadas aos agricultores no Alto Oeste Potiguar. Elas têm em comum o baixo custo e a facilidade de implantação. A meta é permitir que o produtor consiga ampliar os ganhos com sua atividade ou dê início a um novo pequeno negócio. A produção de hortaliças é uma boa opção para quem deseja uma renda extra. As verduras podem ser cultivadas em um espaço pequeno e vendidas a um bom preço. Para produzir com mais qualidade, a horta requer alguns cuidados básicos. A pesquisadora Rita de Cássia Pereira dá algumas dicas básicas para quem quer dar início a essa atividade. Para melhorar a horta familiar, nós temos alguns passos a serem observados. O primeiro seria a produção da muda, uma muda de boa qualidade, que isso vai depender de uma semente de boa qualidade. Esse tipo de muda você pode fazer ou diretamente no canteiro ou em canteiros menores, ou seja, em bandejas de isopor. A partir disso, nós também temos que observar a posição desses canteiros, que tem sempre contrário à inclinação da chuva. Quando a chuva vem na parte vertical, você tem que plantar esses canteiros na posição horizontal, para que não haja perda dessas plantas. E também fazer um escalonamento de produção. Aqui, nessa região, o problema maior é que a produtora planta tudo de uma vez e quando ela termina de vender aquele material que ela produziu, ela fica sem nada. Então, o ideal é ela pensar a cada 15 dias plantar um pouco desses canteiros. A agricultora Edileuza Alves de Souza vende o que é produzido de porta em porta. Com as informações que ela obteve no plano, algumas medidas começaram a ser aplicadas, ampliando a perspectiva de ganho para a família. A melhoria é porque eu já vendo, né, e eu preciso, eu quero que aumente cada vez mais a produção. Porque comecei agora, eu não sabia, não tinha muito entendimento com as coisas. E com o tempo eu aprendi mais nesse curso. Cada palavra que os técnicos disseram, eu aprendi, né, e vou melhorar de situação. Além de hortaliças, os pequenos produtores podem produzir fruteiras. Essa é a ideia que está por trás dos quintais produtivos. A água usada no plantio vem de cisternas de placa ou de enxurrada. As cisternas que estão sendo implantadas no Alto Oeste Potiguar são uma tecnologia social, né, chamada de cisterna de enxurrada, onde cada cisterna dessa tem a capacidade de 52 mil litros, né, que vai irrigar essas fruteiras nesse quintal produtivo. Esse quintal produtivo pode ter de 15 a 20 fruteiras e com essa água da cisterna a gente pode manter a irrigação dessas plantas por até 8 meses. Na área de processamento agroindustrial, os derivados do leite são uma boa opção para quem deseja contar com dinheiro extra no fim do mês, produzindo queijo, ricota e bebida látia. O kit de fabricação de queijo de coalha artesanal, uma tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical, permite agregar mais valor aos produtos. No município de Doutor Severiano, um curso foi realizado para repassar os conhecimentos às agricultoras. Tão importante quanto a adoção das tecnologias, é o modo como o produtor vai gerir sua atividade. Estar bem informado, saber o que o mercado precisa, participar de associações, são elementos fundamentais para que o negócio seja sustentável. Nós atendemos 10 municípios, 880 famílias, levando informações técnicas a essas unidades familiares, como também tratando de temas relacionados à organização e à comercialização dos produtos, dado ser a organização e a comercialização dos entradas da agricultura familiar, aqui no Alto Oeste Potiguar. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, no Ceará, pelo telefone código de área 85, número 3391-7100. Por e-mail, o endereço é cnpat.sac.embrapa.br Na internet, www.cnpat.embrapa.br E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa. Para você, até lá! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto